E hoje neste programa Letra das Ilhas TV, nos está na Ilha do Sal, Santa Maria, onde também encontra Catiana Pereira, uma empresária com empresa de imobiliária que se chama Vitória, ali na zona da Praia António Souza, em que tem que ter procuras de turistas para arrendamentos e também procuras de cabo-verdianos para arrendamentos de períodos curtos, hora que esteja bem de férias. Por que não? Ilha do Sal, Ilha da Maravilha, Sol, Praia. Também terá-me conhecimentos com a Catiana Pereira. Minha Catiana Pereira é cabo-verdiana, da Ilha de Santiago, mais propriamente. Está residindo na sala há já 26 anos e está trabalhando na área de imobiliária. E na área de imobiliária que o tu trabalha, qual é que ele trabalha especificamente? Especificamente, não dá para fazer arrendamento de apartamentos para curta e longa duração e administração de condomínios e também vendas de apartamentos. Isso quer dizer que pessoas que estão lá na Holanda ou em outros lugares estrangeiros pôde contactar com o Boa para fazer aluguel de apartamentos, é isso? Com certeza, com certeza. Pode-se dizer que 95% dos nossos clientes é agentes da diáspora, né? Agentes de viver fora é que têm procurado mais. Quais as nacionalidades que o têm olhado mais te passam para ali? Bom, não tem época, que não está a dizer época alta, né? Que a maioria dos clientes é nórdicos e também surfistas, que também, primeiro, de Holanda, de França, de Inglaterra também. É basicamente, é isso. Na Ilha do Sal é de Outubro a Abril, que é a época mais ventosa, que para nós é um pouco mais frio, mas para aqueles países que me referi, é ainda mais frio. Esta procura a Ilha do Sal, que é por causa do nosso clima, né? E na qual é a zona que neste momento você está a fazer mais arrendamentos? Nós a procura mais é na zona para António Souza, que é a zona onde é que está ficando situada. Bom, não te dizer a zona de Rousse, né? A zona onde é que não tem difícil prestígio, não tem que ter procura. Na edifício prestígio e na edifício centro comercial também. É que é a zona ali que é mais procura. Por causa da tranquilidade da zona também. E uma pessoa que crê aqui de hoje, sete hoje de vídeo, e fala, bom, chama a procura rapidamente, a maneira que a gente entra em contato com a Tatiana, ou através de que plataforma que as pessoas fazem aquele contato? Não tem apartamentos disponíveis na Booking.com e na Airbnb. Neste momento, qual é a situação de arrendamentos ali nesta zona de prestígio, centro comercial, na zona de Praia António de Souza, não é? Exatamente. Bom, Praia António de Souza, a Grinha é ser uma zona muito procurada, porque já o processo de urbanização está muito bem desenvolvido, já não tem estradas e não tem iluminação. E também, por causa do pequeno novo projeto também, Serena Bay, que tem andamento, tem muita procura. E não só, o que mais se atrai a gente também é a tranquilidade da zona. A tranquilidade é uma zona muito, muito tranquila. E honestamente, de momento, está muito bom. Tem muita, muita procura. Neste momento, tem ali que aos estrangeiros, mas Cabo Verdeanos também, também, já hoje em dia, um bom bocado, usa apartamentos. E que os outros, que ainda que fazem? De maneira que a esposa faz para alugar um apartamento ali? Com certeza, para que esse que ainda quer fazer, se quiser sentir o que o nosso Cabo Verdeanos não tem, é uma desmoradeza, não é? A desaterra, a notaria de prosperar a desaterra dos outros. Sim, sim. É só procurar nas plataformas que já me referi. E bem, porque vai ser muito bom. Nós iremos estar a desenvolver e estar cada vez mais bonito. E vos adeus sempre bem-vindos.